Você, depois de me perder, veja só você, que pena, você não me me ouvir, você nem me saber, você é o meu amor, que pena, que pena. Hoje é você que está sofrendo, amor, hoje sou eu quem não te quer, o meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Ou seja, eu vou fora, o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Ou seja, eu vou fora, a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena, que pena amor. Que pena, que pena amor. Hoje é você que está sofrendo, amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Ou seja, eu vou fora, o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Ou seja, eu vou fora, a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Ou seja, eu vou fora, a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. E perdagou